O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Não vai te patrocinar, mas tem que dar um xaregão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo o xaregade Traz a maquininha que hoje eu passo o xaregade Traz a maquininha que hoje eu passo o xaregade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros malocas, quer sentar pros bandidos Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, tô naquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na divazinha Eu tô louco, eu tô crazy, louco na divazinha Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados E vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Puta cachorro, puta malvado Puta cachorro, puta malvado Vou sentando com os amigos, fiquando pros aliados Puta cachorro, puta malvado Puta cachorro, puta malvado Vou sentando com os amigos, fiquando pros aliados Vou sentando com os amigos, fiquando pros aliados Fáretão balado, T.J. Eric A revelação de Ana Sonhapa Arandão Bob Esponja, tamo junto papai O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Não vai te patrocinar, mas tem que dar um xeregão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Não vai te patrocinar, mas tem que dar um xeregão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeregade Traz a maquininha que hoje eu faço xeregade Traz a maquininha que hoje eu faço xeregade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros balocas, quer sentar pros bandidos Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, tô naquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na ativazinha Eu tô louco, eu tô crazy, louco na ativazinha Não vou sentando com os amigos, ficando com os alinhados Não vou sentando com os amigos, ficando com os alinhados E vou sentando com os amigos, ficando com os alinhados Puta cachorro, tu tá malvado Puta cachorro, tu tá malvado Tô sentando com os amigos, ficando com os alinhados Puta cachorro, tu tá malvado Puta cachorro, tu tá malvado Tô sentando com os amigos, ficando com os alinhados Galera, RRF geração de escada Paredão, Alteja Esse solinho vai ficar na sua mente, hein? Já sabe quem é, né? O Coringa Estudo Pesa, né? Hit, misericórdia, ouvinte papai Ela quer sentar, ela pode, ela quer quicar Ela pode, ela quer dançar Ela pode com a bunda, ela sacode Ela tinha ficado comigo uma vez Viciou e quer de novo Ela tá loucando a chapada Te chamando de gostoso Seu gostoso Seu gostoso De gostoso que nada Ela tá chapadona, ela quer levar Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela serve da casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela serve da casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela serve da casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela quer sentar, ela pode, ela quer quicar Ela pode, ela quer dançar, ela pode com a bunda Ela sacode, ela tinha ficado comigo uma vez Viciou e quer de novo Ela tá loutando a chapada, te chamando de gostoso Que gostoso, que gostoso que nada Ela tá chapadão, ela quer leitada Equipe arranca a tampa, a louva de mudações Fiz tudo no mini-túdio Hit, miserê, pesadência Repertório, meu papai, é tudo ao viver Ouvidei ela pra treta, para a safadeza O hit já te pega, e te arrasta pra treta Para a sacanagem, que com nós é sem massagem Então pra pra maldita, que o pai tá online Na parte do sexo, pode crer que é um esculacho Faço tudo o que ele gosta e vai dar Peraí, 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 qual a posição? De cabeça pra pra Então vai! Esse assédio sexual Nse assédio sexual Assédio sexual Se for achar em não jouber Com brincadeira Com brincadeira Com brincadeira O grooming é Esse assédio sexual Assédio sexual Se for achar em não jouber Pela Na parte do sexo Pode crer que é um esculacho Faço tudo que ele gosta e dá com o meu cu de cabeça pra ver César, 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 César DJ Felipe Son, Alô, Rivaldo Monteiro e o Paredão da Fruta Dê da C10, Amida de Araçaiaba, César Divinações Convidei ela pra treta, para a safadeza O hit já te pega e te arrasta pra treta Para essa canagem que o nó é sem massagem Então brota a maldita que o pai tá onde? Na arte do sexo, pode crer que é o esculacho Faço tudo que ele gosta e dá com o meu cu de cabeça pra ver César, 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 César Você é sério, 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 suau Você é sério, sério, suau Se quer xerê, não vai ser moleque Na, 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 no sexo Pode crer que é um esculacho Faço tudo o que ele gosta E dá com meu cu de cabeça pra ver Você é sério, 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 suau Você é sério, sério, suau Se quer xerê, não vai ser moleque Você é sério, sério, suau DJ Piu Piu G também Alô, Paulo Rico C10 Paredões do Nordeste P.E. Pesado, papai É tudo ao vivo, papai Vítmisei, Pesado, hein Alô, Iago Luiz Recife dos paredões Então senta a fada Olha o movimento da danada Sua fada Toma, solta pra narraba Pois é sequência só de botada Sequência de botada Comprisonante Controli que ela é doida Vai ser gostosa assim de casa Vem virar de taço assim Daço assim, daço assim Oficionante, contra o riqueiro é doida Vai ser gostosa assim de casa Vem virar de taço assim Daço assim, daço assim Gabriel Divulgações de Vitória de Sotantão DJ Mandavoarte Florentes Divulgações Adiviu sua bola, atualizações Vem torcer tapada Olha o movimento da dana do sofá Toma, solta pra na raba Hoje é sequência só de botada Sequência de botada Oficionante, contra o riqueiro é doida Vai ser gostosa assim Vem virar de taço assim Daço assim, daço assim Oficionante, contra o riqueiro é doida Oficionante, contra o riqueiro é doida Oficionante, contra o riqueiro é doida Vai ser gostosa assim de casa Vem virar de taço assim Daço assim, daço assim Daço assim Alô Ritse Divulgações A vida é riscada, tamo junto papai Equipe rã na tampa, equipe de cinquenta réde Hit miserê, pesadê Pra bater no paredão papai, é tudo ao viver Se prepara mulher, que eu já não te prometi Dá palhinha na xereca e cantua perto do beck Tô menina gulosa, tu tira meu estresse Tu amando, eu te filmando, faz a pose e olha o flash Faz a pose, tem uma posição, jogando na voz Vai tacando o paredão, enquanto eu amei com o menino Melhorizando o código, usa aquele menino Então se prepara, ele vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você paga no boquete Paredinho, acaba o modo de garbina Alô, e bando junto, deslumbe, cê de ferro Me prepara mulher, que eu já não te prometi Dá palhinha na xereca e cantua perto do beck Tô menina gulosa, tu tira meu estresse Tu amando, eu te filmando, faz a pose e olha o flash Faz a pose, tem uma posição, jogando na voz Vai tacando o paredão, enquanto eu amei com o menino Melhorizando o código, usa aquele menino Então se prepara, ele vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você paga no boquete Amapuá vai descendo lá no meu pavilhão Vai passando xereca de na piroca dos patrão Hoje o couro comiu e vai contra o penanão Vem piranha safada, não sentada pros ladrão Vem jogando a xerequinha e senta com maldade Senta pros maloca do vapor da atividade Vem jogando a xerequinha e senta com maldade Senta pros maloca do vapor da atividade Eu preferi não ser piranha, não quer ser a fiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz A mapoa vai descendo lá no meu pavilhão Vai passando xereca de na piroca dos patrão Hoje o couro comiu e vai contra o penanão Vem piranha safada, não sentada pros ladrão Vem jogando a xerequinha e senta com maldade Senta pros maloca do vapor da atividade Eu preferi não ser piranha do que ser a fiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Eu preferi não ser piranha do que ser a fiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Alô, Marcelo, C10, tamo junto, dedão Alô, boquinha, som e boca, som